Hoje eu quero falar com você que já empreende há algum tempo ou que acabou de abrir o seu próprio negócio. Vem comigo! Eu sou o Joseph Madeira, CEO do Grupo Jorima, um dos maiores grupos empresariais do Estado do Tocantins e também presidente da CIPA, Associação Comercial e Industrial de Palmas. Neste vídeo, eu quero compartilhar com você características que eu considero essenciais para quem quer empreender em nosso Estado, o Tocantins. Liderar é uma tarefa que exige exercício diário de disciplina e organização. O sucesso da sua empresa está diretamente relacionado com o bom relacionamento que você mantém com seus colaboradores, com seus clientes e com seus fornecedores. Isso é essencial para que você consiga tirar o seu planejamento estratégico do papel e transformar seu negócio num empreendimento sólido. Assim, você começa a investir no grande diferencial que a sua empresa poderá ter em relação à concorrência, que é uma boa gestão financeira e de pessoas. Espero ter ajudado você! Acompanhe nossos vídeos com temas sempre atuais sobre empreendedorismo e aproveite para me seguir nas minhas redes sociais.